Reinoando, aleluia, é o meu rei Ô glória, meu Deus, o que é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Com o sangue e o louco, eu também o louvarei Reinoando, aleluia, é o meu rei O amor dos céus, Cristo é o meu rei Pois a graça me encheu, amou sem fim E assim, não tem mesmo para glória Mas um dia eu venho, revolando, aleluia Tá meu rei Ô glória, meu Deus, o que é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Com o sangue e o louvor Eu também o louvarei Reinoando, aleluia, é o meu rei